Olá pessoal, eu vim aqui junto com o Dimas Covas visitar as obras da nova fábrica da vacina do Brasil, da vacina do Butantan. A fábrica fisicamente já está pronta, neste momento ela começa a receber os equipamentos de hidráulica, elétrica, instalações, ar-condicionado e a partir de setembro, final de setembro, início de outubro, começa gradualmente a receber os equipamentos e ela estará concluída formalmente, fisicamente e de forma completa em dezembro. E até o final de dezembro nós deveríamos estar produzindo a primeira dose da vacina do Butantan integralmente produzida no Brasil. O insumo em base e a vacina pronta. É isso, Dimas? Exatamente. Nós esperamos qualificar o produto aí, esse ano ainda, para que no começo do próximo ano nós conhecemos a produção, a produção em escala da vacina. Uma vacina feita, produzida aqui para atendimento aos brasileiros, a vacina da vida, a vacina do Butantan.